Concurso dos Correios tem banca definida para mais de 3 mil vagas. E você, já está sabendo qual é? Opa, eu sou o Renato e eu ajudo meus alunos a superarem os seus bloqueios e gabaritar a matemática nos concursos. E nesse vídeo eu vou te falar qual a banca que vai organizar o concurso dos Correios. Mas antes da gente começar, inscreva-se no canal e ative as notificações e também deixe o seu like, que assim nós vamos estar sempre trazendo mais conteúdos como esse para ajudar você na sua preparação. Então vamos lá, família! Olha aí, ó, Correios, banca definida, aí, ó, tudo seguindo o cronograma. E qual foi a banca definida? IBFC, Instituto Brasileiro de Formação e Captação. Há um tempo atrás saiu que o Correio exigiu que a prova fosse no modelo certo e errado. E todos nós achamos, ó, a banca que tem o costume de fazer certo e errado é a Sebrasp-Sesp. E eles escolheram a IBFC, que não tem o costume de fazer certo e errado. Mas fica tranquilo, nada impede que eles façam no modelo certo e errado. É só uma questão de adaptação. Mas as provas da IBFC são de múltipla escolha. Mas no Correio vai ser certo e errado, afinal de contas quem manda é o órgão. E olha só, presta atenção que os Correios pretendem seguir o cronograma de edital do concurso em setembro. Olha só, hoje, 11 de setembro. O edital pode sair amanhã, agora que a banca foi definida. Então, cara, tem que começar. Vai esperar sair para a sua preparação. E além do mais, início das contratações em dezembro. Gente, edital saindo em setembro, a prova deve ser novembro estourando o dezembro. Que eu acho muito difícil, por conta que eles querem contratar em dezembro. E por mais que tenha atrasado a divulgação da banca, eles ainda estão dentro do prazo. Então, cara, já passou da hora. Se você quer mesmo passar nesse concurso, já passou da hora de você começar a se preparar. Então, ó, eu vou fazer uma coisa com você. Eu vou deixar o link do meu curso, que tem matemática e português do básico avançado, a dobradinha. E está com mega desconto. Você vai ter dois cursos pagando preço de um só aqui nos comentários. Nos comentários mesmo. Entra no comentário. O comentário fixado é o desse curso. Beleza? Então é isso, galera. Banca definida. Edital a qualquer momento. E eu te vejo na aula de introdução ao curso. Porque você vai ter um cronograma de estudos para ir do zero ao gabarito em matemática em apenas cinco semanas. Então não perde. Vai lá. O que é o cronograma? Dia 1 estuda isso. Dia 2 estuda isso. Dia 3 estuda isso. Vamos que vamos para cima deles, sem deixar o inimigo agir. E eu vejo você na aula de introdução ao curso. Bora? Que começou. Isso aí. E, ó, se tu curtiu, já deixa o teu like. E, ó, para eu saber que você chegou aqui, comenta aí, comenta aí, comenta aí. Vou passar que eu vou saber que você chegou aqui. A senha é destravada para eu saber que você chegou até aqui e está realmente interessado em passar nesse concurso dos Correios. Um grande beijo. Estou ficando por aqui. Valeu!